O Centro Panamericano de Judô em Lauro de Freitas se transforma na Casa da Luta Olímpica Mundial Pela primeira vez na América do Sul Mundial de Wrestling Como o esporte também é chamado, reúne 600 atletas de 18 a 20 anos de 62 países A cerimônia de abertura teve a presença do governador Rui Costa Que participou da premiação dos primeiros medalhistas da noite A marca da Bahia que é conhecida não só no Brasil, em todos os estados Mas conhecida mundialmente pelo seu povo, pela sua determinação E o equipamento aqui e o estado também apoiou junto com o governo federal Nós aportamos um recurso para apoiar a vinda dessas nações, desses países E hoje, graças a Deus, nós inauguramos uma série de eventos Esse é o primeiro de muitos que nós vamos fazer ao longo dos anos Para promover o esporte e promover, eu diria, até o turismo Porque as delegações que chegam aqui vão voltar para os seus países Falando bem da nossa terra, bem do Brasil A estrutura do Centro Pan-Americano foi decisiva para atrair o evento internacional para o estado Importante para tornar a modalidade olímpica mais conhecida no Brasil O Mundial vai até o próximo domingo com entrada gratuita A luta brasileira está crescendo muito Eu acabei de chegar do Canadá, fui medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americano E a Bahia está de parabéns, que foi feita uma logística aqui Que eu... mais de 20 países, 30 países que eu já fui lutando A logística aqui está muito boa, o evento está sendo muito bonito E está de parabéns à CBLA e todo o trabalho que está sendo feito aqui está sendo muito bom É a primeira vez que a América do Sul cedia um evento desse porte É sem dúvida o evento mais importante da história da Bahia Do ponto de vista da participação de equipes estrangeiras 62 países E é importante também ressaltar que a partir desse campeonato mundial Nós teremos aqui um incentivo ao esporte Principalmente o esporte como fator de inclusão social e desenvolvimento humano Porque durante esse período que nós estamos realizando o campeonato mundial de luta olímpica Nós estamos aqui ao mesmo tempo levando as escolas Levando incentivo à prática de esporte São 50 escolas que estão recebendo as clínicas, as oficinas, as aulas de luta olímpica E à noite esses estudantes, esses adolescentes vêm assistir Com isso nós observamos que isso tem uma importância como fator de inclusão social De estímulo ao esporte para que a gente possa realmente construir uma sociedade com paz e justiça social